Como a localização geográfica do Canal de Suez influencia as rotas comerciais globais? A localização geográfica do Canal de Suez é crucial para o comércio global, pois ele funciona como um gargalo estratégico que conecta diferentes oceanos e continentes, facilitando, assim, o transporte de mercadorias entre regiões economicamente importantes do mundo. O canal está situado no Egito, onde liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Além disso, ele serve como a rota mais curta entre a Europa e o Sul da Ásia, evitando a necessidade de contornar toda a África pelo Cabo da Boa Esperança. Graças ao Canal de Suez, as rotas comerciais são reduzidas em milhares de quilômetros, o que diminui significativamente o tempo e o custo do transporte marítimo. Por exemplo, uma viagem típica entre a Ásia e a Europa pode ser encurtada em até duas semanas. Cerca de 10% do comércio marítimo global passa pelo Canal de Suez, incluindo uma grande parte do petróleo que vai do Oriente Médio para a Europa e a América do Norte. Portanto, qualquer interrupção nesse canal, como o bloqueio temporário pelo navio Ever Given em 2021, pode causar enormes atrasos e custos adicionais no comércio global. Você já sabia da importância desse canal? Comente aqui! Comente aqui! Comente aqui! Comente aqui!